O meu amor era verdadeiro E o teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raza E o teu simplesmente um vira-lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer Foi noventa e nove It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer Foi noventa e nove Meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro E o teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio E o teu não formava uma fina cascata Meu amor era de raza O teu simplesmente um vira-lata It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer Foi noventa e nove Foi noventa e nove It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer Foi noventa e nove It's my love, it's my love Se botar teu amor na vitrine ele nem vai valer Foi noventa e nove Amém